Neste vídeo vamos falar de deflação. O que é a deflação? A deflação é a diminuição do custo de serviços e bens, das coisas que nós compramos no dia a dia. Podemos ver isto, podemos ver a deflação, como sendo uma inflação negativa. Podemos pensar nisto como sendo uma inflação negativa. Então, vamos supor que nós somos, não sei, o Instituto Nacional de Estatística e queremos calcular, neste caso, a deflação. Como é que nós fazemos? Então, o que nós temos de fazer é calcular o índice de preços no consumidor. Temos de calcular o índice de preços no consumidor. Vamos supor que nós temos aqui o ano 1. E neste ano 1 vamos calcular o índice de preços no consumidor. Muitas vezes escreve-se IPC como abreviatura. E o que é que é o índice de preços no consumidor? A evolução do custo de um cabaz típico de coisas que as pessoas compram. Vamos supor que podemos incluir neste cabaz, não sei, a habitação. Vamos supor aqui, habitação. Mas neste cabaz também estão outras coisas, como, por exemplo, os transportes. Também está, não sei, a comida. Todas estas coisas que nós compramos para casa, tipicamente. Também está, não sei, o entretenimento. Ter entretenimento. Ir ao cinema, etc. Portanto, temos aqui um cabaz que é o tipo de coisas que as pessoas compram ao longo de um ano. E vamos supor que, ao longo do ano, este tipo de coisas custa, neste primeiro ano, custa, vamos supor, 100 euros, para simplificar. E agora nós passamos para o ano 2. Para o ano 2 ou para o período 2. Então aqui no ano 2 vamos de novo calcular este índice de preços ao consumidor, baseado aqui neste mesmo cabaz. Bem, eventualmente pode haver aqui alguns ajustes. E aqui isto é sempre algo controverso, o que é que devemos ajustar, mas muitas vezes as coisas que as pessoas compram passam a ser diferentes. Porque, não sei, porque há tecnologias novas, este tipo de coisas. Mas vamos supor que tenhamos exatamente o mesmo cabaz. E vamos supor que agora, no segundo período, no segundo ano, vamos supor, nós agora já podíamos comprar este cabaz de coisas por 98 euros. Então, deste período, para este período, este mesmo cabaz passou a custar menos 2 euros. O que é a mesma coisa que dizer que tivemos uma inflação negativa. Tivemos menos 2% de inflação. O que é a mesma coisa que dizer que houve uma deflação. E este tipo de coisa não é normal. Normalmente não existe deflação. Não acontece deflação, digamos, nos países mais envolvidos, nos países onde a economia, digamos, está mais saudável. Um dos casos, talvez, mais recentes de deflação é o caso do Japão. Mas, em geral, nós não temos deflação. Isto porque os economistas acham que a deflação não é uma coisa boa para a economia. E uma das coisas porque eles acham que a deflação não é uma coisa boa para a economia, e principalmente os bancos centrais que não gostam que haja deflação, é porque esta é uma situação onde não é tão fácil controlar a economia alterando as taxas de juros ou imprimindo dinheiro. Então, considera-se que a deflação não é uma situação boa para a economia. Muitas vezes existe deflação em determinadas áreas do mercado. Uma situação típica são os produtos de tecnologia. Vocês seguramente já repararam que muitas vezes vocês têm um computador. Vamos supor que temos aqui um computador que vale, não sei, num certo ano. Num certo ano vale 1.000 euros. Vamos supor que ele vale 1.000 euros agora. Mas depois, um ano depois, ou seis meses depois, Seis meses depois, ele já só vale 500 euros. Muitas vezes há uma grande variação de preços na tecnologia ao longo do tempo. Isto acontece com computadores, mas também pode acontecer com outros produtos de tecnologia. Por exemplo, telemóveis. O que se passa é que estes produtos evoluem muito rapidamente ao longo do tempo. Então, estes 1.000 euros que dava para comprar um computador, digamos, Com uma certa potência, com uma certa capacidade de cálculo, Com uma certa quantidade de memória, Seis meses depois, já o mesmo computador já só custa 500 euros. Então, na prática, neste tipo de áreas de mercado, existe deflação. Ainda que, quando nós pensamos num cabaço típico de compras, Que envolva todas as coisas, O normal é não haver deflação.